Abertura 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ache, ache! Ya, ache! Ya, ache! Ache! Baixou, baixou, baixou! Ouvir o bolo! Para esclarecer o bolo! É a pica, ache! Baixou, baixou! Ache! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh者, senão é! Persegue-lads. É isso, cara. Calma. Boa, boa! 거za ? O que é isso? 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 A gente tá com ele, três, dois, dois... Boa, 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 boa! Camo escolha. Tá bom. Camo escolha. E aí? Quase tá bom? Portão, enfilho! Dá um e-te, passa! Troca. Boa, ve置! Tchau, boa, boa! Tiago, boa. Posso caver! Boa, ve置! Tchau! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Obrigado. 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 Só aqui, só senhor. Não. Aplausos 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 E aí Não vai ter o segundo. 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 o segundo. não vai ter o segundo. não vai ter o segundo. o segundo. não vai ter 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 o segundo. o segundo.